ao nosso encontro profético, louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus, que vive e que reina para todos sempre. Aleluia! Pois é, Deus vai visitar a lembrança de alguém por tua causa e você vai sair desse esquecimento, desse sofrimento. Teve pessoas aí que andou falando uma coisa, mas parece que teve amnésia. Falou e não fez. Jurou e até agora você está esperando a pessoa tomar uma atitude, você está esperando a pessoa tomar uma decisão. E pensa como é ruim você esperar. Deus me trouxe aqui para orar por você, tá? Orar por você que pediu para Deus. Senhor, toca no coração daquela pessoa. Senhor, toca na memória. Faça aquela pessoa lembrar, sabe? Tira o meu nome do vale do meu crescimento. Tem pessoas aqui que você foi bênção na vida de pessoas e depois que você enfrentou o momento difícil aí, você contava, você contava com a resposta através de uma mensagem. que você até agora espera, você contava, sabe, com a ajuda da pessoa. Porque tem gente que passou pela tua vida e você foi bênção, você foi bênção. E agora você está precisando e tem pessoas que, sabe, andou esquecendo de você. Tem gente que tem gente que tem como resolver, tem gente que tem como tirar você da situação, tem gente que tem como te ajudar, mas existe algum tipo de interferência. Talvez sejam pessoas que estão influenciando nas decisões de pessoas. Talvez seja algo na dimensão espiritual, que está atrapalhando, atrapalhando sua vida. Mas, criatão, somente, assim que eu orar esse salmo, Deus vai quebrar as amarras aí. Está impedindo você de se aproximar, está impedindo você de resolver, está impedindo você de receber essa confirmação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque tudo pode ser mudado, é pela força de quem mesmo? É pela força da oração. E juntos, nós somos mais fortes. Eu estou aqui para orar por você, lutar, lutar pela tua vitória. Sua vitória é a minha vitória também. A palavra de Deus vai nos dizer. O livro de 2 Samuel, capítulo 9. E o versículo 1, diz assim a palavra. Certa ocasião, Davi perguntou. Resta alguém ainda da família de Saul? A que eu possa mostrar leodade por causa da minha amizade para com Jônata? Davi tinha feito um juramento. Ele fez uma aliança, uma aliança entre amigos. Porque Jônata, o pai de Mephibozete, quando era príncipe, ele ajudou Davi. Davi ainda não era rei, mas ele falou. Quando ele crescesse, quando ele chegasse a reinar, quando ele tomasse posse da cadeira de autoridade, ele não esqueceria da descendência de Jônata. Ele iria ajudar, ele iria fazer o bem. Ele fez um juramento. E a Bíblia diz que o pai de Mephibozete morre. Davi chega onde? Davi chega no trono. E o que é que acontece mesmo? Ele lembra. Ele lembrou. Ele lembrou da aliança que ele fez. Ele lembrou da aliança que ele fez. E ele procura saber. Vai ter gente que vai lembrar. Porque Deus vai fazer questão. Questão de que mesmo? Vai fazer questão de lembrar. De lembrar pessoas. Para aquilo que elas falaram. Teve gente que falou aí. Falou e não cumpriu. Sabe? Jurou. E parece que anda esquecido, esquecido. Não é verdade? Deus vai tocar. E você vai sair daí. Você vai sair daí desse esquecimento. Você vai sair daí dessa lodebá infinita. Teve gente que falou com Deus assim. Senhor, eu quero saber realmente se o Senhor está me vendo aqui neste lugar. Deus está vendo você neste lugar. Deus sabe quem foi que te esqueceu. Quem te abandonou. O Senhor sabe. Aleluia. Gente, olha que testemunha aqui, ó. Da Vanusa Gomes de Araújo. A senhora profetizou que o inimigo não iria ficar com nada do que era meu. Uma pessoa tinha me roubado. Doze mil. E Deus tirou o sono. E me devolveu. Para a glória de Deus. Meu Deus, é forte. É muito forte. Eu não sei nem como tirar um print aqui. Olha só. Vanusa Gomes de Araújo. Roubou e devolveu. Está vendo? A palavra de Deus não voltou vazia. Mas a Vanusa voltou aqui para glorificar o nome do Senhor. Que tirou o sono da pessoa. Pagou os doze mil reais para a glória de Deus. Vanusa, você pagou alguma coisa para ser abençoada aqui? É desse jeito. Eu já falo, né? Que a minha maior felicidade é ver pessoas testemunhando. Olha só. Doze mil reais. A pessoa roubou. E Deus falou que iria devolver. E a pessoa procurou para devolver. É um teste muito forte, né, minha gente? Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês testemunhando. Isso fortalece cada dia mais a minha fé e me dá forças para estar lutando por mais pessoas que Deus coloca nesse canal para eu cuidar e minhas orações. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Davi disse que restou alguém da família de saúde porque ele lembrou da aliança. Deus vai fazer alguém lembrar. Lembrar do que falou e não fez. Deus vai tocar na consciência de pessoas. Há o teu respeito. Há o teu respeito. A palavra me diz que eles procuram saber de quem mesmo. Procuram saber de Ziba. Ziba sabia todas as informações. Vai ter gente que vai procurar saber onde você está. Para que mesmo? Não vai para te cobrar não, viu? É para pagar. Aí tem gente que vai te procurar. Vai procurar informações. Como é que pode? Como é que pode ser benção na sua vida? O que é que pode fazer, sabe? Para tirar você da situação. Ziba sabia. Mas ele faz de tudo. Para Mertibozete não ser abençoado. Ele faz de tudo. Para Mertibozete não sair do esquecimento. Sabe, nem adianta. Nem adianta lutar contra você. Nem adianta sujar tua barra. Nem adianta tentar influenciar pessoas. Deus é aquele que ele conversa, convence e manda procurar. Eu quero ser profeta para tua vida e profetizar que a bênção vai te procurar. A bênção vai sim. Vai sim procurar informações ao teu respeito. E a palavra que disse e não fez. Oh, aleluia. Glória a Deus. O meu Deus há de convencer. Convencer. Alguém vai tomar uma decisão. E literalmente você vai sair de Lodebar. Você vai sair dessa terra de abandono e de sofrimento. Deus vai tratar com alguém. Sabe? É Deus que dá o sono. Mas por sua causa vai ter gente que não vai conseguir dormir. Não vai conseguir dormir. A Bíblia me diz que... Ziba sabia de tudo. Ziba sabia de tudo. Onde meu filho Bozete estava. Como é que estava a situação dele. Vai ter gente que vai se arrepender, viu? Vai se arrepender porque não te ajudou. Vai se arrepender porque não foi a teu favor. Vai se arrepender por ter dado péssimas informações ao teu respeito. Vai se arrepender, sabe? Porque tocou em assuntos aí. Assuntos aí. E só te colocou para baixo. Para baixo. Papai é aquele. É aquele que vai tirar. Vai tirar do pó o pobre necessitado. Para quê? Para fazer sentar entre os príncipes. Tem gente aí que depois que... Eita, Glória. Tem gente aqui que se quebrou literalmente. Alguém... 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 Eu vejo uma área da vida... De a vida de alguém que literalmente deu uma quebrada. Quebrada. Desse jeito mesmo. Quando você estava... Estava bem... Tinha gente aí que te tratava diferente. Mas a partir do momento que a prova bateu na porta... Né? Tem pessoas aí que fingem até não te conhecer. Te evita. Quando você está online... Sai até... Eita, como dói, né? Eita, chegou fulano... Corre! É para não ajudar. Tem pessoas que poderiam ajudar até com a palavra. Com a palavra. Porque está mais próxima de pessoas, não é verdade? Você diz... Mas como é que pode? Como é que pode? Poderia me ajudar com uma palavra. Uma palavra. Poderia te ajudar te apoiando. Falando por você. Tem pessoas que não conseguem falar com alguém. Deus me revela uma distância, um bloqueio. Você não consegue falar. Não consegue falar. E tem pessoas que estão mais próximas. Poderiam falar por você. Poderia, sabe? Dar informações até o respeito. Poderia ser até o favor. Mas sabe? Quando a máscara não cai, o Espírito Santo de Deus revela. Tem coisa aí que vai acontecer. Deus vai mostrar quem tem. Quem olhou para você e achou. Que essa área da tua vida... Ia ficar assim, ó... Quebrada no chão. Verá o próprio Deus dando ordem à situação. Te levantando e te fazendo dar a volta por cima. Aleluia! Ele conversa com quem? Com quem sabia onde estava, minha esposete. Mas ele procura saber para quê mesmo? Para cumprir com a palavra que ele disse. Com a palavra que ele disse. E Ziba começa a fazer o quê? Péssimas informações. Meu Deus do céu. Decepção não, viu? Não é decepção. É apenas Deus mostrando para você. Quem é por você e quem nunca foi. Deus vai deixar bem claro. Bem claro. Sabe por quê? Depois que papai... Depois que papai te entregar. Te entregar a bênção. Você vai saber. Quem merece receber um convite. E que infelizmente vai ficar de fora. Vai saber do banquete. Vai saber da decisão. Halá, Estére, Bicandará. Mas você vai saber. Você vai saber. Que não foi a teu favor. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. A traição do Judas, sabe? Incubada não. Quando a máscara não cai. O Espírito Santo de Deus revela. E Deus vai revelar, viu? Olha o que Deus me revela. Pessoas estão com saudade. Meu Deus é forte. Estão com saudade aí. Procurando informação de quem? Da pessoa que ama. E tem gente que finge. Que é a teu favor. Mas está sujando. Ei, calai, Estére, Bicandará. Está fazendo aí o trabalho contra. Contra, meu Deus do céu. Mas Deus manda dizer para você, viu? Que Ele é teu advogado nessa causa. Não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Deus vai revelar aí. Vai revelar quem é falso com você. Deus vai mostrar. Eita, Glória. Quem é a teu favor e quem nunca foi. Nunca foi. Tem conversas aí. E eu vejo conversas, viu? Conversas. Conversas. Não tem nada em oculto que Deus não revela. Vai ter prova. Vai ter prova. Não, não é só um negócio de revelação, não. Ah, porque Deus revelou. Deus revelou. Olha só. O Deus que revela é o Deus que vai dar prova. Prova. Para o teu bem. Para o teu bem. É para o teu bem. A Bíblia diz que ele começa a conversar com quem? Com Davi. E ele diz que sabe. Restou-mefibosete. Mas ela é aleijado dos pés. Ele começa, ó. Ó. Eita, Glória. Tem gente que nunca conta, né? Nunca conta a história como realmente aconteceu. Está aleijado e por quê? E por quê? Até parece que a culpa foi sua. Aleluia. Temos outro testemunho aqui, ó. Francisca de Jesus. A bênção veio ontem. Vem almoçar. Em família. Glória a Deus. Francisca. A bênção veio almoçar, Francisca. Tem paciência aí, barulho. Tem paciência aí. A bênção está vindo almoçar. Em família. Glória a Deus. Sabe? Tem pessoas que estão aqui, minha velha, o Espírito Santo de Deus. Sabe? Que tem gente que você acha que é a favor, mas não é, viu? Não é a favor. Não é a favor. Não quer o seu bem. Não quer o seu bem. E está contando uma outra história. Sabe? A história foi de um jeito. Sabe como tem gente que inverte as coisas, né? O invejoso, a invejosa. Sempre vai mudar. Aconteceu de um jeito. A pessoa chega lá e distorce tudo, né? Distorce. Tem pessoas manipulando pessoas com a inverdade. Aconteceu algo, mas não foi daquele jeito. Não foi daquele jeito. E está pensando que Deus não está sabendo não, é? Papai está sabendo que ele está usando a língua aí. Eita glória a Deus. Para colocar a culpa em você. Tem pessoas aqui. Você é vítima dessa história. Está levando uma culpa aí. Uma culpa. Estão querendo fazer de tudo. Para sujar tua ficha. Tua ficha. A alma do menino vai lá, correu. O menino caiu no chão. A culpa não foi dele. Sabe quando você... Você não tem culpa. Você não teve culpa pelo que aconteceu. Mas tem gente que está aí fazendo o que mesmo? Tem gente que está aí te incriminando. Tem gente que está sendo testemunha de quê? Testemunha falsa. Mas a testemunha falsa não ficará impune. Ai, de quem se levantou? Para quê? Ralar e estelhar. Para fazer o teatrinho. O teatrinho manipulando pessoas. O teatrinho influenciando pessoas para colocar contra você. Tem gente que está aqui que está pedindo que a Deus é a justiça mesmo. É a justiça mesmo. Mas por que essa palavra? Porque é a justiça. Tem gente que está querendo se beneficiar com o que você tem. Tem gente que está se beneficiando até com a tua ausência. Até com a tua ausência. Mas não vai adiantar não. Porque Deus manda dizer para você que ele já entrou na causa, viu? Ele já entrou na causa. Ele já entrou na causa para quem? Para envergonhar quem está aí lutando contra você. Quem está atrapalhando a sua vida. Ele é o que é mesmo? Ele é aleijado dos pés. Ele mora em Lodebar. Ele mora de favor. Não adianta não. Não adianta depor contra você. Deus é justo. E ele jamais vai compactuar com injustiça. Pode estar mais próximo do rei. Está entendendo? Mas Deus não vai deixar. Deus não vai deixar o inimigo. O inimigo te envergonhar, não. Tem pessoas que colocou a causa das mudanças. Senhor, me defenda. Só o Senhor que pode mostrar a verdade. Ele pergunta e ele dá as informações. Mas toda a informação que ele dá, ele já deixou bem claro, sabe? Esse Mefibosete aí, ó. Não vale a pena. Não vale a pena você ajudar. Esse Mefibosete aí não vale a pena você convidá-lo para vir aqui no palácio. Esse Mefibosete aí não abre a porta. Está entendendo? Essa pessoa aí não tem nada para te proporcionar. Entende? Tem uma deficiência aí. Tem um problema aí e deixa para lá. Tem pessoas que é desse jeito. Não fala claramente, né? Mas só através das suas informações. Fica bem claro. Não é a teu favor. Sabe? Desse jeito. Mas a Bíblia diz que Davi... Davi já estava decidido. Davi já estava decidido. Por quê? Porque o próprio Deus já tinha lembrado, já tinha o convencido. Aquilo que Deus determinou para a sua vida vai acontecer. E quem tentar te atrapalhar, não tem problema não. vai ter que ficar bem vivinho para ver o que é que Deus vai fazer com a sua história. A Bíblia diz que Davi disse o quê? A ordem de Davi disse o quê? Sei. Manda buscá-lo. É esse daí mesmo. Tem gente que quer ser melhor do que os outros, né? Tem pessoas aqui que foram humilhadas. Deus me revela humilhação. Humilhação. Foram humilhadas por pessoas que não podem subir um degrau. Tem gente que é desse jeito, né? Não pode subir um degrau. Não pode ter uma amizade. Uma amizade, né? Com Davi. Já se sente o dono do palácio. Eu costumo falar que a terra não é quadrada, não é redonda, né, meu povo? A terra não é quadrada, ela é redonda. E Deus está no controle da situação. Quem foi que disse? Quem foi que disse que Deus vai deixar a situação desse jeito? Ainda existe Mephibozete que está clamando, que está pedindo a Deus que faça justiça na causa. Mesmo com todas as informações, sabe? Que não favorecia Mephibozete. O gay já tinha tomado uma decisão de abençoar. Sabe? Ele lembrou de uma aliança. Ele lembrou da palavra que ele disse. E ele cumpriu. Vai ter gente aí que vai lembrar, viu? Vai lembrar da palavra que ele te disse. e vai cumprir. E vai cumprir aquilo que prometeu. Eu vejo uma promessa aí. Uma promessa. E por causa, aleluia, eu vejo uma promessa. E sabe por que teve promessas aí? Promessas aí. Que até agora você está esperando e alguém não tomou a decisão? Porque teve sim. E teve gente para atrapalhar. Teve gente para... Não tem problema não, viu? Eu vejo Deus marcando o encontro. O encontro, viu? e anunciando. E anunciando nomes. Nomes. Rasgando. Rasgando papéis aí que não te favorecia, mas atrapalhava. Tirando máscara de pessoas. Eu vejo amarras caindo por terra. Sabe? Tem gente que é desse jeito. Quando é para defender seus interesses, tem pessoas que são capazes de muitas coisas, né, meu povo? Aleluia. Olha. Cabê. Está dizendo aqui, ó. Pastora, sou Karine. A bênção veio hoje e disse para mim que me ama muito. Agora só falta reatarmos de vez nosso relacionamento. Ó. A bênção procurou e disse que ama muito. Ama muito. Deus é tremendo. Deus é tremendo. E há de quem quiser se beneficiar da tua ausência para botar a mão na tua bênção porque Deus vai tratar. Porque Deus vai tratar. Davi disse, olha, manda buscá-lo. Eu já tomei uma decisão. E não vai ser você que vai me fazer voltar atrás. Voltar atrás. Eu vejo algo que está no esquecimento. Está no esquecimento. Está no esquecimento. Mas Deus manda dizer para você que é Ele que está julgando essa causa. Ele que está trazendo a memória de alguém o seu nome. O seu nome. E todas as palavras que foram ditas, foram ditas como? Foram ditas contra você. Foram ditas para você não ser abençoado. foram ditas, sabe? Até para você não pisar em certos lugares. Porque eu vejo pessoas proibidas. Proibidas até de entrar em certos lugares. Eu vejo um bloqueio. E esse bloqueio Deus me revela que são pessoas. Pessoas estão bloqueando acessos. Pessoas estão impedindo você. Você de tomar posse da sua bênção. outro testemunho? Meu Deus do céu. Glória a Deus. E a Bíblia fala que que Davi tomou uma decisão e manda chamar quem? Manda chamar o humilhado. Manda chamar o rejeitado. Manda chamar aquele que perdeu. Aonde? dentro do palácio. Tem lugar aí que teve gente que fez de tudo para você não pisar, viu? Fez de tudo para você não ser chamado. Fez de tudo para você nem se aproximar de certas pessoas que seriam bênção na tua vida. Mas Deus manda dizer para você que da sua causa cuida ele. Cuida ele. Meu Deus, é muito testemunho, mas... Ó, testemunho da tarde da bênção, adoração. Minha filha e meu genro estavam brigados. O Espírito Santo de Deus já começou a tocar no coração de pedra. já estão se entendendo. Cristina Cupertino, para a glória de Deus. Testemunho da Sandra, pastora, Deus me deu a minha casa. A senhora profetizou que ia assinar o contrato da minha casa. Glória a Deus por tudo. Sandra Sabrino assinou os papéis da casa. Vanessa, pastora, eu sonhava todos os dias com uma cobra e minha filha não dormia direito e acordava chorando e gritando. mas depois das suas orações, graças a Deus, nunca mais sonhei. Nem vai sonhar, né? Nem vai sonhar. Deus abençoe. Catiane, testemunho, glória a Deus. Meu filho se recuperou. Glória a Deus. Catiane Cordeiro, bênção. Meu Deus, está chovendo testemunho aqui, gente. Muitos testemunhos, muitos testemunhos para a glória de Deus. E a Bíblia diz que Davi se interessou. Mas tem gente aí que vai fazer de tudo para te atrapalhar, mas Deus manda dizer para você. Quando ele está no controle, até quem tenta atrapalhar, dá uma forcinha. Ele tenta atrapalhar, mas ele dá o endereço. Ele tenta atrapalhar, mas ele dá o nome, entendeu? O nome é esse, o endereço é esse. Mora de favor. Mas Davi sabia. Davi sabia do que realmente tinha acontecido. Mas tem gente aí que vai ficar sabendo, viu? Vai ficar sabendo da injustiça que aconteceu com você. Vai ter gente aí que vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo da outra versão. Porque toda história tem duas versões, né? E para a pessoa que não tem caráter, o que é que ela faz e quer se beneficiar com a sua bênção, ela vai encenar um personagem. e tem gente que acredita, né? Acredita, né? Só Deus mesmo, só Deus mesmo para mostrar, só Deus mesmo para revelar, só Deus mesmo para acabar com o teatrinho do inimigo. Ele manda buscar, meu filozete. Tem gente aí que vai receber uma ligação surpreendente. alguém vai lhe procurar, viu? Alguém vai lhe procurar. Alguém vai lhe procurar. E é Deus que está mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Alguém não quer. Mamãe, desliga ali, por favor. Desliga ali, está quente, que sofre. Alguém não quer, mas quem quer é Deus. E operando ele na sua vida, quem lhe impedirá? Davi não queria. Imagina a tua cabeça, quem é que não quer esse encontro? Quem é que não quer que você chegue no palácio? Quem é que é contra? Quem é essa pessoa que fica dando péssimas informações a teu respeito? Alguém não quer. Mas é Deus que quer te honrar. É Deus que quer te abençoar. E operando ele na tua vida, quem impedirá? Tem pessoas próximas, sabe? atrapalhando uma realização de um sonho. Tem pessoas próximas à tua bênção impedindo a tua chegada desse jeito. Mas Deus manda dizer pra você que ele não perdeu o controle da situação não, viu? E ele ainda manda, ele ainda manda. Davi, manda chamar. Manda buscar, Davi. Como é que vai ficar a cara? A cara de quem não quis. a cara de quem fez de tudo pra você não chegar, pra você não alcançar, pra você não se aproximar. Ele chegou. Por ordem de quem? Por ordem do rei. Por ordem do rei, ele chegou. Ele chegou aonde mesmo, meu povo? Ele chegou no palácio. Mas o quê? Um coitado. O que é que o rei vai querer com um coitado? O que é que o rei vai querer com uma pessoa, sabe, que está que está em Lodebar, uma pessoa que não tem nada pra proporcionar alguém, entendeu? Porque tem gente que é desse jeito, né? Só quer dar valor às pessoas quando estão no auge, quando está lá em cima, né? Quando você está na prova, meu Deus do céu, é muita gente que antes de tratar de um jeito, depois da prova, tchau. Não lembra mais de você, né? Mas Deus vai colocar, viu? Deus vai colocar sentimentos. Tem pessoas aí que tem coração, tem coração. E a serpente que está influenciando na decisão de alguém, ela não vai ter mais força, não vai ter mais força. Tem gente que está vindo para ser bênção na sua vida, bênção na sua vida. E papai vai intervir aí, vai intervir. Em um rolo aí que você você não conseguiu resolver, você não conseguiu se aproximar nem para explicar, nem para explicar. Até agora só tem a versão, a versão da mentira, do engano. Mas Deus manda dizer para você que a situação não vai ficar do jeito que está. Porque você está orando, porque você colocou nas mãos de Deus. E papai vai resolver, viu? Vai resolver. a Bíblia nos diz que ele manda chamar pelo nome, pelo nome. O nome é esse, liga. O nome é esse, procura. E ele chegou, ele chegou. E quando ele chega, Davi pergunta, é você? É você? Ele fez, sim, sou teu cérebro. Chegou humilhado, chegou para baixo. Não pense não que Deus vai marcar esse encontro para ninguém te humilhar. Deus está marcando o encontro para acabar com a humilhação, para tirar você dessa humilhação, para mostrar que você tem um Deus, você tem um pai, você tem um dono, você tem um Deus que é justo e vai fazer justiça na sua causa. Deus marca o encontro para quê? para decidir uma questão. Eu vejo uma decisão que vai acabar com tudo, viu? Uma decisão que vai deixar alguém, alguém que te atrapalhou muito, muito, que tinha certeza que você não ia ter como mais se recuperar, que você tinha certeza que você não ia conseguir entrar, não ia conseguir se aproximar, entendeu? ele disse, não, não fica aí para baixo, não, porque eu vim para ser benção na sua vida, eu vim para mostrar a lealdade e a bondade de Deus para você. Eu sei que você não tem nada para me proporcionar, mas Deus me deu condições e eu quero te honrar. Eita, a glória é forte. Vai ter gente aí, aleluia, e papai vai tocar, vai tocar, honra meu filho, honra minha filha. Tem gente aqui que vai mudar de lugar, viu? Tem pessoas aqui, eu vejo malas arrumadas, é uma ida sem volta. Deus vai colocar você no lugar onde você foi arrancado. Eu vejo pessoas aqui que foram arrancadas, saiu de um lugar à força, literalmente. Arrancaram, olha que Deus me vem, arrancaram o teu chão, arrancaram o teu chão, meu Deus do céu, te arrancar do teu palácio, do teu palácio, mas papai manda dizer para você, viu? Que aquilo que ele deu é teu, é teu. Onde tu pisar e pisou a planta dos teus pés, Deus te deu como herança, como herança. E tem gente aí com a tua ausência se beneficiando da tua bênção, mas Deus está anunciando uma chegada, uma decisão e uma volta por cima. No lugar onde você passou vergonha, viu? Deus marca encontro para uma reviravolta. Quem foi que disse que não vai ter revanche, vai ter uma revanche naquele território, vai. Vai ter revanche em um território aí onde alguém perdeu. Olha que Deus me revela. Você perdeu um território, foi? Perdeu. Saiu envergonhado de cabeça baixa. Te prepare para voltar, dei, calai, estérvia. E agora é o rei que está convidando. Alguém aqui vai receber um convite e é convite de honra. É convite, viu? É convite para receber, para receber honras. Honras e glórias pertencem ao Senhor e Ele vai anunciar no teu nome envergonhados e confundidos ficarão os teus inimigos, aqueles que se levantaram, se levantaram contra você. A caneta que escreve a tua história não está na mão de Ziba. Ziba não decide nada. A caneta que escreve a sua história está nas mãos de Deus e Ele chega com a última palavra. Com a última palavra. Tem gente importante aí, viu? Tem gente importante aí que vai lembrar de você. Tem gente importante aí que Deus vai convencer. Eita glória. Tem gente importante aí que a porta vai abrir. Tem gente importante aí que o papel vai assinar. vai assinar. Tem gente importante aí que um convite vai te enviar ou gloriar. Ele disse não, não fica com medo não. Ô minha frosete, eu vim pra ser benção na tua vida. Eu já mandei te chamar, sabe? Porque eu já sei. Eu já sei onde você vai sentar. Eu já sei onde você vai sentar. Prepara, prepara Deus, prepara. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. vai ter gente convidada aí, viu? Convidada aí para sentar em cadeira de honra. Cadeira de honra. Vai ter gente aí que vai receber. Vai receber a ajuda de alguém que você vai dizer não realmente. Realmente, isso daí foi Deus que convenceu. Essa pessoa é benção de Deus para a minha vida. A partir de hoje tem lugar para você aqui nessa mesa. A partir de hoje essa cadeira aí para você sentar. a partir de hoje você come o pão para sempre aqui, está entendendo? Você vai ter acesso. Você vai ter acesso. Você vai ter acesso. E problema de quem não gostou. E problema de quem tentou ser contra, né? Quem tentou não, quem foi contra, literalmente. Mas na tua cara mostrava uma coisa e por trás e por trás estava armando. Papai manda dizer para você, viu? que ele vai trazer as claras aí. Ele vai esclarecer tudo. Por que tu não recebeu antes? Por que? Eita, houve sim uma interferência. Houve sim um teatrinho do inimigo. Tem algo que está incubado. Mas Deus manda dizer para você que ele vai te revelar. Ele vai te revelar. A bênção, a Bíblia diz que ele tomou uma decisão. E ele só chama quem? Ele só chama a Ziba para comunicar. vai ter gente aí que vai se espantar com a decisão de alguém. Deus vai pegar os teus inimigos de surpresa. Deus vai pegar os teus inimigos de surpresa. Ele abriu a boca quando mandou chamar e já foi para anunciar. Anunciar o que mesmo? Anunciar. Anunciar que Mefibozete venceu. Anunciar a saída de Mefibozete e Ludabá. Anunciar que estava devolvendo. Devolvendo. Tem gente aqui que perdeu e Deus vai devolver. O Senhor vai devolver, vai devolver. Tem inimigo aí que vai sair, tentou te envergonhar, vai ser envergonhado. Vai ser envergonhado, envergonhados e confundidos ficarão os teus inimigos. Deus me revela uma mesa e nessa mesa vai ter um acerto de conta. Nessa mesa vai ter um acerto de conta. Quem fez de tudo para te fazer de tapete verá, verá. Deus reservando uma cadeira de honra. Uma cadeira de honra. Tem pessoas aqui que vão assinar papéis e esses papéis não é nada paliativo não. É o papel com o nome assim, para sempre. Para sempre. Para sempre. Sabe quando Deus decide acabar com a humilhação que você passou há tanto tempo, há tanto tempo, há tanto tempo já está, a causa já é causa esquecida. Eu nem acho mais que essa palavra é para mim, sabe? Tem gente que já está acostumada com a humilhação, com o esquecimento. Mas Deus não esquece de você não. E papai diz assim, quando você falar esse versículo, vai ter gente que vai entender, vai entender o que eu estou falando. Pode uma mãe esquecer de um filho que gerou? Pode? É difícil, né? Todavia, se essa vier a esquecer, o Senhor jamais esquecerá de ti. Deus é o Deus que lembra do que fizeram com você. E Ele é aquele que vai fazer a justiça acontecer na sua causa. Na sua causa. O tempo passou, mas Deus não esqueceu, não, viu? Ele fala com Ziba, Ziba, estou devolvendo, viu? Estou devolvendo. Estou devolvendo hoje. Veja que tem fé para receber aí. tudo é hoje. Você recebe um hoje aí de devolução? Foi tirado pelas mãos de quê? Do homem. Vai ser devolvido pelas mãos de Deus. Vai ser devolvido pelas mãos de Deus. Estou devolvendo hoje as terras que pertencem a isso daí, ó. Que estavam onde mesmo? Estavam vendo em favor? Estavam na humilhação? Mas era dono de terra. Tinha o seu direito. O direito é seu. O direito é seu. E Deus vai entregar aquilo que é seu. Tem gente aqui que está sofrendo, sabe? Está sofrendo por algo que é seu e você ainda não está de posse. Você vai tomar posse daquilo que pertence a você. Você vai tomar posse daquilo que Deus determinou. Determinou que seria seu. Estou devolvendo. E agora? Como fica a cara de Davi? Imagina como é que vai ficar a cara de quem não queria te ver em certos lugares. Imagina como é que vai ficar a cara de quem torceu contra você. Imagina como é que vai ficar a cara da testemunha falsa. imagina como vai ficar a cara dessa pessoa que sabe fez de tudo para você não ser abençoado. Glória a Deus, né? Esse é o nosso Deus. Ele não precisa nem comparecer. Ele só convence. Convence. Não. Não vai funcionar mais. teve gente que não tomou decisões por causa de influências malignas. Tem pessoas aqui que foram prejudicadas por causa de pessoas. Mas foi até hoje, tá? Você pega até hoje? O Davi falou, disse, ó, hoje eu estou devolvendo. Você não interfere mais. Hoje eu estou honrando. Hoje ele tem um lugar aqui, ó, dentro do palácio. ele tem um lugarzinho aqui na mesa. Hoje ele vai, ó, vai assinar aí uma documentação e quem está dando a ordem é o rei. Aquilo que Deus está escrevendo hoje. Aquilo que Deus está escrevendo hoje para a sua história. A borracha do capeta não vai apagar. A inveja não anula. Eita, glória. o oportunista não vai ter mais poder para convencer ninguém. Porque Deus manda dizer para você que ele entra para decidir hoje. você agora vai trabalhar. Está entendendo? Vai ser cuidado. Tu vai entender o que é cuidado de Deus para a tua vida. Tem gente que sempre quis se ver por baixo, humilhado, humilhada. Tem gente que fez questão, questão. Eu vou entregar o que Deus está mandando entregar? desejou que você comece o pão que o diabo maçou. Foi desse jeito. Tem gente aqui que foi praguejada, amaldiçoada. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo todas essas palavras de pragas contra a sua vida estão sendo anuladas hoje como profeta do Senhor. Eu anulo toda palavra dita, proferida contra a tua vida sentimental, profissional, financeira, familiar, puxar a tua cadeira, puxar o teu tapete, mas nem adiantou, nem adiantou. Eu vejo Deus escrevendo hoje uma volta. Eu vejo Deus escrevendo hoje o convite. Eu vejo Deus separando hoje uma cadeira. Eu vejo alguém dizendo o quê? Alá, estérvia. Devolve. Restitui. Restitui. Quem estava de posse da bênção de Mephibozete? Quem? Ziba. Ziba. O oportunista aí. É foto que eu vou entregar, viu? O oportunista aí que tentou se beneficiar aí com a sua bênção. eita glória. Papai vai ter um tratamento, viu? Um tratamento aí com o oportunista que se aproveitou de uma situação para se beneficiar da sua bênção. Se aproveitar até mesmo de quê? Da tua ausência para fazer inferno. eita, meu Deus do céu. Como fala aqui na Odessa é banho de fogo, entendeu? Coloca uma pessoa contra a outra, faz o teatrinho das trevas, mas papai me trouxe aqui para dizer que o céu viu tudo. O céu viu tudo, papai sabe. Quem colocou você para baixo, quem puxou tua cadeira, quem convenceu pessoa que você não valia nada, que você não prestava, que você não merecia. teve gente aí que falou muita coisa, muita coisa que doeu, que machucou, viu? Mas você tem um pai, tem um advogado e também tem um juiz que vai julgar essa causa. Eu vejo uma balança, nessa balança, papai me trouxe aqui para dizer para você, quem queria te ver sem nada, tem gente aqui que alguém queria ver você pedindo esmola, esmola, essa praga cai por terra, cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. meu Deus, foi tanta praga, foi tanta praga, tem gente aí que estava rindo, achando bom o teu sofrimento. Deus viu, não gostou, não gostou. Ai, calai, é, e está abrindo a porta hoje, viu? Está abrindo a porta hoje do coração do homem, está abrindo a porta hoje do palácio e decidindo sua causa. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus, rei, calai, estere, biandarai, a Bíblia diz agora que o homem já chega pra informar pra ele, entendeu? Já chega pra informar, informar o que? Informar agora que Mefibosete estava recebendo, que Mefibosete agora estava, estava entrando, ele veio pra ficar, vem pra ficar, vem pra ficar, vem pra ficar, você não vai pra passar vergonha, sabe por quê? porque Deus não vai deixar. Devolva agora, Oziba? Eu vejo uma devolução de quê? Deus mostra uma devolução de uma chave, de uma chave. Quem foi aqui? Quem aqui não está de posse de uma chave? Uma chave, uma chave, uma chave, alguém vai ser obrigado a devolver, a devolver uma chave. Oh, aleluia, glória a Deus. uma chave está sendo devolvida, viu? Alguém estava de posse, mas vai devolver. Vai devolver. Eu vejo alguém que é muito próximo à pessoa que vem pra honrar a sua vida, honrar a sua vida. E essa pessoa tem uma língua que quando ela morrer vai ser uma língua, vai ser um caixão pra ela e outra pra língua. Porque fala demais e convém. Se tem uma lábia e derrubar até avião, mas Deus manda dizer pra você, viu? Foi até hoje. Até hoje. Contra Israel não vale encantamento não. Eu vejo pessoas jogando pesado, pesada, nas trevas. Tem que estar cega, estar surda e estar muda, se não fala. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Através do Salmo 91, Deus destrói. Através do Salmo 91, Deus lança por terra todo o veneno que foi destilado contra o Seu nome. Debaixo do sangue de Jesus Cristo, eu coloco o Teu nome, a Tua causa e peço pra o meu Deus passar a espada nessa língua felina que meu Deus venha bater o soberbo e venha dar graça aos humildes em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descei calabra a xerbia e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dEle será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor noturno nem a seta que voa de dia nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado dez mil à tua direita mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o teu abrigo do Senhor o teu refúgio nenhum mal te sucederá desgraça nenhuma chegará à tua tenda porque aos seus anjos Ele dará a ordem ao teu respeito para te livrar e para te guardar em todos os teus caminhos com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com teu pé em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrir-lhe de honra vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação Deus Pai todo poderoso criador dos céus e da terra a ti eu peço clamo com toda a minha fé meu Deus que o Senhor venha quebrar quebra agora Senhor quebra desfaz agora todas as amarras contra o céu não vale encantamento lança por terra Deus o veneno que alguém está destilando contra a vida das minhas ovelhas que o Senhor venha cuidar que o Senhor venha trazer que o Senhor venha convencer ah Deus que o Senhor venha desmascarar que o Senhor venha lançar por terra Pai lança por terra reica lá pra chorear essa máscara aí desse falsa amiga essa falsa amiga que nenhuma acusação fique de pé contra os teus filhos ser o nosso advogado seja também o nosso juiz julgue essa causa Senhor e dá vitória ao teu povo vem cuidando agora Deus daqueles que estão em Lodebar aquela pessoa que esqueceu que não liga mais que volte a ligar que procure Deus o teu filho a tua filha e venha ser bênção aquilo que é bênção pra vida deles o Senhor traz preparas um banquete na presença dos inimigos Senhor que o cálice venha transbordar de alegria e que essa pessoa venha testemunhar meu Pai com essa essa procura que venha se alegrar com esse com essa ligação que venha se alegrar meu Pai através dessa devolução devolução da história dele da história dela em nome do Senhor Jesus diga meu Deus quebra agora da minha vida todo laço diga meu Deus disfarça agora tudo que foi feito contra a minha felicidade diga Senhor lança por terra agora toda acusação toda mentira toda calúnia toda inverdade diga Deus esclareça tudo me defenda mostra mostre fale o nome da pessoa mostre para para a verdade lança por terra todas as escamas lança por terra meu Pai toda palavra que alguém falou para eu não ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo quem foi usado para afastar a minha bênção que perca as forças que perca a causa e que eu venha glorificar o teu nome em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo eu te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e profetize na sua vida essa lembrança que vem para mudar a sua história esse esclarecimento que vai te dar a vitória nessa causa para a glória de Deus que o meu Deus consagre esse copo com água e que em beber deixe receba paz receba saúde física mental espiritual e que do seu interior venha jorrar rios de águas vivas beba com fé da água consagrada receba paz receba as águas tranquilas do Salmo 23 receba a sua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe os desmixos ofertantes que Deus abençoe você e toda a sua casa venha seu coração eu volto amanhã sete horas da manhã ao vivo aqui nesse canal em nome do Senhor Jesus paz e prosperidade Deus abençoe o senhor não reparador um abraço pentecostal o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Obrigado.